Olha aí, o primeiro abastecimento da Triumph Street Triple RS, do amigo Flávio. Eita, olha o capacete dele. Ele acho que já comprou, já pensando nessa moto. Combinando. Eita, é bom demais. O cara gosta de moto, viu? É o olho de formiga. É, legal, bonitinho. Achei muito bacana o design dessa moto aí. Eu não achava muito legal o da anterior. Eu não gostava muito do anterior. Do anterior, dessa moto aí anterior, mas dessa aí eu acho que ficou legal. É diferente. É diferente. A Triumph sempre foi, diferentona. Comparando com a japonesa. Muito bonito a moto. Muito bonito. Olha. Aqui é o canal Alexandre XRE300. Estamos em João Pessoa, Paraíba. E acompanha a gente nesse rolê. E aí, okei. E aí? Vou passar esse caminhão lento aqui Pra pegar a direita Aqui eu acho que a foto é bem enrugada Gostei desse motorista, muito atento ele, ele tava o tempo todo verificando o espelho De uma pessoa, as pessoas são diferenciadas, positivamente Calma Flávio, o pneu tá novo ainda Aí o Thiago disse, ó, a cera sai no calor, tem que esquentar o pneu Não adianta fazer curva não Não adianta fazer curva não Não adianta fazer curva não Vamos ver ela em movimento Olha a puxada Pra essas ondas também Essa aqui não é o ideal Radazinho, 50 CG ultrapassando pela direita Pra que 50 aqui, velho? Vou botar aqui a velocidade de 100 O pessoal aí acompanhar numa boa Acho que vai dar uma puxada, vê 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 Pra você ter uma ideia Eu tô aqui 118 Ele carenou ali e foi embora Tô mandando aqui, 120 Aqui eu não vou puxar junto com ele não Aqui ainda tem muito carro Muito vento agora Muito vento agora Se tá ventando assim bastante é sinal que vem chuva Muito vento agora Muito vento agora Tô olhando aqui no retrovisor Tô olhando aqui no retrovisor mas tem ninguém aqui atrás Tô olhando aqui no retrovisor Tô olhando aqui no retrovisor Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Flávio foi verificar algumas coisas ali. Dez minutos de vídeo. Estamos saindo aqui de João Pessoa. Acompanha o vídeo, viu? Acompanha os vídeos que vai ter muita coisa aí. Valeu. Se você não assistiu o vídeo da entrega da Street Triple, procure aí ou veja aqui nos carnes ou aqui embaixo na descrição do vídeo, que possivelmente vai estar em algum desses lugares. Valeu. Obrigado por acompanhar o canal. Fui.